Em um triângulo isósceles, os lados de mesma medida formam um ângulo de 40 graus e medem 7 centímetros cada. Se denotarmos por W a medida em centímetros do terceiro lado do triângulo, é verdade que... aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução. Se você gosta do nosso canal, já deixe aquele like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo? Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações. O que o enunciado pede? Professor, o enunciado pede que nós identifiquemos aquele item que é verdadeiro. Ele diz assim, ó, é verdade que... Bom, os itens falam sobre o seno de 20 graus e também sobre o seno de 40 graus. Nós percebemos que nos itens aparecem W, 7, 14, 2W também. Então, vamos avaliar o que a questão nos fornece de maneira que a gente determine qual desses itens é verdadeiro. A questão trata, professor, de um triângulo isósceles. Vamos representar aqui um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados com a mesma medida, dois lados com o mesmo tamanho. Então, vamos indicar que este lado aqui e este lado aqui são os lados de mesma medida neste triângulo isósceles. O enunciado diz que os lados de mesma medida formam um ângulo de 40 graus. Então, este ângulo aqui é de 40 graus. O enunciado diz que os lados de mesma medida formam um ângulo de 40 graus e medem 7 centímetros cada. Então, este lado aqui mede 7 centímetros e este outro aqui mede 7 centímetros. Ele não diz qual é o tamanho do terceiro lado, mas ele diz que vamos denotar por W a medida em centímetros do terceiro lado do triângulo. Então, o terceiro lado, este lado aqui, mede W. Ok, os itens falam sobre o seno de 20 graus e também sobre o seno de 40 graus. Para calcular o seno de um ângulo, uma das estratégias que nós temos é observar este ângulo dentro de um triângulo retângulo, se for um ângulo agudo, e então calcular a razão entre o lado oposto a este ângulo e a medida da hipotenusa. Essa razão corresponde justamente ao seno. Professor, mas aqui nós não estamos observando um triângulo retângulo. Sabemos apenas que este triângulo é um triângulo isósceles. Sabemos também que o ângulo formado pelos lados de mesma medida é um ângulo de 40 graus. Agora, para que apareça aqui um triângulo retângulo, nós podemos fazer o seguinte. Observe. Lembre-se que este ângulo aqui é de 40 graus, ok? Eu vou traçar a sua bissetriz. A bissetriz de um ângulo o divide em duas partes de mesma medida. Então, tracei aqui a bissetriz. Como este ângulo era de 40 graus, cada uma dessas partes vai medir 20 graus. Então, cada uma dessas partes aqui mede 20 graus. Agora, o que eu ganho com isso? Acontece que em um triângulo isósceles, como este aqui, a bissetriz do ângulo do vértice também funciona como altura deste triângulo isósceles. Então, quando eu traço aqui a bissetriz do ângulo do vértice aqui de um triângulo isósceles, essa bissetriz também é a altura deste triângulo, isto é, este é um ângulo de 90 graus. Mais do que isso, além de ser bissetriz, ela também é mediana. Como assim, professor? Ela chega aqui no lado oposto e o divide em duas partes iguais. De tal maneira que cada uma dessas partes mede a metade de W. Isto é, W sobre 2 aqui e W sobre 2 aqui também. Então, agora você pode observar aqui um triângulo retângulo. Neste triângulo retângulo, você observa que um dos seus ângulos agudos mede 20 graus. Neste triângulo retângulo, observamos que a medida do cateto oposto ao ângulo de 20 graus é W sobre 2 e que a medida da hipotenusa é 7. Isso nos permite calcular, neste triângulo, o seno de 20 graus. Vamos fazer este cálculo. O seno de 20 graus corresponde à razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. O cateto oposto a 20 graus aqui, ó, mede W sobre 2. Então, o numerador vai apresentar aqui W sobre 2. E a medida da hipotenusa é 7. Então, vamos dividir por 7. Nós podemos lidar com essa expressão da seguinte maneira. Repetimos o W sobre 2 e multiplicamos pelo inverso do 7. O inverso do 7 é 1 sobre 7. Então, podemos dizer que o seno de 20 graus é igual a... No numerador temos W vezes 1, que é o próprio W. E no denominador temos 2 vezes 7, que é 14. Dessa maneira, podemos afirmar que o seno de 20 graus corresponde a W sobre 14. Isto é, o item correto é o item C de casa. Se este vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Eu vou ficar muito feliz também se você compartilhar este vídeo com seus amigos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!